Tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Você tem medo de uma coisa desse tamanho que não morde. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Grande do Norte, e estava eu e um professor da USP, e nós dois temos pânico de barata. Nós estávamos à noite dormindo no hotel. Quando deu duas da manhã, eu acordei e disse assim, tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou, tem sim, porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone, e liguei na recepção e disse, tem uma barata no quarto. Ele disse, o que o senhor quer que faça? Eu disse, eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse, pois não, depois de uns 5 minutos, entrou no quarto com a chave mestra, uma senhora de 1,5m, com malpargatas na mão, olhou aqueles dois homens de mais de 1,80m, de cueca sobre as camas, olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto, e saiu com o cadáver, olhando para nós, meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel, né?